E olha agora, iniciação na Kale, tão virando tudo em cima dela, o ultimate gasto, mudando a cobertura com zero absoluto, enquanto isso já perde o seu ultimate e o Brucer, toda aproximação agora, o Bahia não gasta o ultimate, mas acaba caindo na sequência e não tem ainda proteção, o Fizz ainda tenta sobreviver lá na backline, mas foi eliminado, boa chegada do robô, tenta eliminação no Carioca, mas o Carioca ainda tava vivo, agora sim, finalmente eliminado, já são duas eliminações nas mãos da Kale, vai pra terceira agora, tenta mais uma aproximação contra o N, tenta correr o mais rápido possível, mas o Brucer tá ali, dando a cobertura, junto com o Nhamp, eles querem garantir mais uma eliminação, o N, corte o máximo que pode até ganhar tempo, bolha de soninho utilizada, e esse, nas mãos da CNB! Fala galera, mais um pequenos detalhes, grandes jogadas no ar, e nesta semana, a gente vai analisar a luta que deu a vitória pra CNB, no primeiro jogo do confronto contra a IDM, os atuais campeões desafiantes até conseguiram segurar um pouco do crescimento dessa credo do Brucer, mas assim que ele fechou o terceiro item, o Carioca tentou um pick-off, tentou iniciar uma teamfight, que deu muito errado pra sua equipe, mas sem mais delongas, vamos aos detalhes! Com o jogo acelerado como ele tá, tá muito comum vermos um segundo suporte em jogo, pra deixar um campeão farmando tanto a selva, quanto a rota do meio, e acelerar muito o seu crescimento e pico de força. Nesse jogo, a CNB trouxe o Nunu, na mão do Yamp, pra auxiliar a queio do Brucer a ficar gigante. O Brucer havia acabado de comprar seu terceiro item e atingiu seu pico de força, navalha sangrenta com sabre de batalha, dente de Nashor e Guinso. Além de todos esses itens, ele tinha o ferver o sangue do Nunu e os caprichos da Lulu que aumentavam consideravelmente sua velocidade de movimento, velocidade de ataque e ainda um grande bônus de poder de habilidade. Ou seja, o Brucer estava um monstro nesse ponto do jogo. A IDM conseguiu começar bem na frente do jogo, inclusive atrasou a entrada forte do Brucer na partida. Porém, depois de levarem a terceira torre do jogo, não sabiam como capitalizar nessa vantagem e deixaram o jogo correr e a queio se fortalecer. Então, eles tentam a iniciação, mas cometem uma série de erros. Carioca tem um bom burst inicial com o Nocturne, e ele escolhe logo o pior alvo, a queio. Assim que o Brucer recebe a iniciação, ele já ativa a intervenção e segura todo esse burst inicial do Nocturne. O Carioca ainda consegue escapar do principal controle de grupo da CNB, o aterrorizar do Fiddle, se protegendo com a proteção das trevas. Nesse momento, nós vemos que o Nunu não serve apenas para apertar W na queio. O Zero Absoluto é uma ótima habilidade para proteger seus aliados, causando muita lentidão em área enquanto eles se reposicionam, além do dano base que é gigante, mesmo sem os itens. Outro ponto negativo da iniciação do Carioca. Os jogadores da sua equipe que tem dano suficiente para eliminar a Kayle, estavam muito longe. O Sarks estava descendo o rio em direção à rota do meio, e o N ficou muito longe do alvo da sua equipe. O Shen foi junto do Nocturne com o Montero União, e o Alistar conseguiu acompanhar, mas eles não tinham dano suficiente. Brucer recebe a Corrida das Sombras, e Cabo ainda faz uma jogada incrível. Usa a cabeçada no Yamp, e no movimento rápido, no meio do combo, usa o flash e consegue pulverizar não só o Nunu, mas também a Kayle. Mas nada disso é suficiente para eliminar a grande ameaça da CNB. O Carioca tem que recuar, porque já havia perdido muita vida, e o baiano toma uma grande decisão. Vai para cima dos três campeões de dano da EDM, com a tempestade de Corvos. Muitos pensariam que essa jogada foi ruim, pela velocidade que ele morre, e por não ter causado dano suficiente. Mas não se enganem, a decisão dele provavelmente salvou a vida do Brucer. Com seu avanço, o Sarks usou não só o ultimate, como também exaustão no Fiddle. Azou toda a sua rotação de habilidades, e o Carioca recuou de vez. Além disso, o baiano impediu que esses jogadores dessem follow-up nos contornos de grupo em cima do Brucer. Enquanto isso, lá atrás, no protagonista da comp e da CNB, o Rakim chegou a tempo para ajudar seu companheiro com crescimento virente e caprichos para eliminar o Fitts, que tenta ganhar tempo para sua equipe correndo para longe. Mas o robô chega para exercer uma função semelhante ao baiano, segurar a backline da EDM e não deixar que eles chegassem no Brucer. Sua missão tem sucesso. Ele usa o Ultimato Hickstack no Carioca e chama a atenção de N e Sarks. Ele sofre o controle de grupo do horror indescritível, mas permanece vivo tempo suficiente. Yamp usa o Flash para finalizar o Carioca e garantir o segundo abaixo da sua equipe na luta. Nesse ponto, o Brucer está livre, leve e solto para acabar com a luta. O robô ainda está segurando os carregadores adversários e quase sai com vida no disparo de gancho, mas é eliminado. Sarks é derretido pelo Brucer e só sobra o Ani vivo, que tenta fugir, mas é abatido pelo Rakim pela parede. Com o Ace, o Barão fica tranquilo e a CNB vira e finaliza o jogo. Então tá aí, espero que tenham gostado dessa jogada, porque foi uma das minhas favoritas no final de semana, porque mostra a execução de uma das estratégias mais interessantes desse novo patch. Então para mais grandes jogadas como essa, não percam o CBLOL, sábado às 13 horas, com INTZ e Flamengo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho